A prefeitura de Divinópolis decretou o estado de emergência por causa da dengue. Duas pessoas já morreram em decorrência da doença neste ano e a previsão é de que no próximo mês a cidade tenha o maior pico de casos de dengue em toda a história. O prefeito de Divinópolis assinou o decreto de situação de emergência por causa do alto índice de dengue na cidade. De acordo com Vladimir Azevedo, novas ações vão acontecer em caráter de urgência na tentativa de diminuir os casos da doença. O decreto mostra toda uma sinalização para que a sociedade fique atenta e que este assunto possa ser prioridade imediata da pauta, além da Secretaria de Saúde, da pauta de governo. Somente nos três primeiros meses deste ano já foram notificados 2.227 casos da doença contra 1.774 em todo o ano passado. De janeiro até agora, duas mortes por causa da dengue já foram confirmadas e outras três estão sendo investigadas. Na UPA, nós já colocamos um terceiro clínico exclusivo para o tratamento de dengue. Só ontem fez 67 atendimentos. A partir da semana que vem, nós vamos instalar uma unidade temporária ao lado da unidade de pronto atendimento, a UPA. 15 novos agentes serão contratados na próxima semana para se juntar aos atuais 200 agentes de endemias e de saúde que vistoriam os 112 mil imóveis da cidade. A prefeitura acredita que daqui a duas semanas a cidade terá o maior pico de casos de dengue na história do município. A pessoa pode ter dengue hoje e voltar a ter novamente daqui a pouco tempo e o risco dessa pessoa ter formas graves se tenha aumentado. Então a gente tem visto muitos casos de dengue de forma bem grave pelo mesmo mosquito.